Opa, pra quem não me conhece, mano, não é Alan? Seguinte, nesse vídeo vai ser o final do torneio do Brawl Stars. Então a última batalha vai ser em combate. Então já ia começar a sua grande batalha, basicamente. Todo mundo contra. Então, eu sei, eu sei. Tem poucas pessoas, mas fazer o quê? Começou realmente a partida, basicamente. A partida mal começou, Guilherme já morreu. Eu fui tentar pegar as caixas e olha quem apareceu. Opa! Parece que o cara resolveu desistir, basicamente. Porque ele tava quase morrendo. Então daí eu pensei, por que não ir pra cima dele, se ele tá com pouca vida? Já avisei que vai dar merda isso. E adivinha o que acontece? Eu me fudi. Vai ser o cara misterioso contra o cara abençoado. Bora ver quem vai vencer nesse torneio, hein? Parece que o crime vai ficar tenso, basicamente. Então, a rapaziada começou a andar em círculos, basicamente. Parece que um tava com medo do outro. Então, até que começou a porrada, basicamente. Foi porrada dali e... Parou. É, aí é foda. Voltou a porrada novamente. Aí foi foda, aí foi foda. E parece que não ia parar, não. Eita! Então o vencedor foi o cara misterioso.